Bom, comer frutas é saudável, mas para quem está querendo emagrecer rápido, alguns médicos recomendam cortar muitas delas do cardápio ou até reduzir o consumo. Bom, claro que a gente sabe que algumas frutas são ricas em carboidratos, são mais calóricas que as outras, mas como as frutas também têm nutrientes muito importantes para o corpo, boas vitaminas, é fundamental sempre procurar uma ajuda profissional antes de partir para uma dieta muito restritiva. Apesar dos benefícios para a saúde, algumas frutas são consideradas vilãs da boa forma. Quando o assunto é perder peso, as que são hipercalóricas costumam ser abolidas das dietas restritivas. O motivo é a grande quantidade de carboidratos que contém. Entre as que têm mais calorias estão caqui, banana, manga, abacaxi, uva e mamão. De olho na perda de peso, alguns famosos, como Bruna Marquezine, Sacha Meneghel, Giovanna Antonelli e Fábio Assunção, por exemplo, já adotaram a dieta cetogênica, que reduz a ingestão de açúcares e aumenta a de gordura saudável para servir como fonte de energia. Nesse tipo de dieta, quase todas as frutas são proibidas. As exceções são o abacate e o coco, ricos em gordura boa, e as frutas vermelhas, que têm baixa quantidade de calorias. O Márcio adora frutas, que sempre fizeram parte da alimentação dele. Sempre foi esse viciado em fruta. Mas há dois meses, Márcio descobriu que as frutas de que tanto gosta eram as culpadas por alguns quilinhos a mais que insistiam em não ir embora. Na hora que a gente vai passando por alguns médicos, alguns nutricionistas, e eles falaram, você não está perdendo certo tipo de gordura por causa da fruta. Eu falei, agora a casa caiu, porque foi uma surpresa. Mas até que ponto restringir as frutas ou riscá-las de vez do cardápio pode fazer bem para a saúde? Segundo os médicos, as frutas aumentam a imunidade e protegem o nosso corpo contra doenças. Algumas delas previnem câncer e até a obesidade. Para este médico, qualquer restrição às frutas precisa ser feita sob orientação de um nutricionista, porque elas são fontes importantes de vários nutrientes. Quando a gente retira esses nutrientes, a gente piora a nossa imunidade. Então a gente aumenta o risco de diversas infecções. A gente aumenta o risco de doenças inflamatórias intestinais. Quando isso acontece, a gente pode aumentar o risco de obesidade. Pode aumentar o risco de diversos tipos de câncer. Principalmente câncer de mama e câncer de intestino. Apenas pela retirada das frutas. A orientação do médico é não riscar as frutas do cardápio, e sim consumir as porções certas para cada pessoa e nos horários adequados. Hora do dia que se deve comer fruta é pela manhã, hora do dia que não se deve comer é à noite. Quando você come à noite, você tem uma tendência a aumentar a glicemia. A fruta pode aumentar a glicemia. À noite, aumenta ainda mais. Para o Márcio, que ainda busca uma maior definição no físico, as frutas vão continuar fora da dieta por alguns meses. Talvez volte num horário de manhã, num café da manhã, até a hora do almoço, o problema é depois das 18 horas. Como era antes, nunca mais. Sempre aquela coisa da moderação, né? Eu, de fruta, não abro mão, não.